Cabia no tablet, cabeça é diferente, parece um megamente, a tabanidou Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora, skinsbaratas.com, Flash Store, skins para todos os bolsos Alguns ajustes de domínio meio, e eu quero passar de começo aqui, Pipe Vocês estão treinando, cara? Que isso? Vazou Caralho Boa, cara, que comprometimento, hein, velho Oh, I'm sorry, I'm sorry, bro No problem, no problem Porra, eu achei que era 5 bot com o nome de vocês, cara É isso, é isso, tudo bot, tudo bot Verdão, viu, rapaziada Sem ferro e sem medo Bom treino aí, viu Porra, porra, cara Que situação, hein, cara Olha aí, ao vivo, bicho Ao vivo, bicho Olha aí, ó Ao vivo, hein Tá vendo? Pô, passou, foi tudo, velho Não, não vai ter comprometimento Olha, me entrei no canal errado, cara Você viu o que tá acontecendo aqui em cima? Não, o quê? Olha aí, no TS Olha aí Eita Pô, tá tendo uma reunião Toda uma estrutura ali, minha Eles tão usando o TS pra fazer o rolê, galera Tô assim, minha Entrei lá, achei Falei, caralho Tem 5 caras com os necks dos caras Entrei lá, o professor tava passando tática ali, minha Pô, louco Toda aí uma estrutura Tá aí, né Pô, alô Alô, produção Ali tem que fechar a sala É, né, velho Tem que fechar, né É a sala do Bolts, né Faz sentido Caramba Caramba, velho Ainda bem que eu tenho permissão pra entrar tudo ali, viu Porque eu peguei ali a tática do professor ali de domínio meio É Eu devia ter entrado e só ficado ouvindo, né É Eu não tive essa coragem, minha Eu também não Eu vou ficar Eu vou Nem Eu não vou Não vou passar perto dali, não É, né Eu acho que se você passar perto ali Os caras te banem do TS, viu, minha É, banem, banem Se for na sala de baixo ali, já vai Fala, meu Fala 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 Você viu o que tá rolando aqui em cima, BT? Eu vi, velho Caralho Mano, a hora que eu entrei e ouvi o Fallen falando de verdade Me deu até queimação no estômago Falando o quê? Ele tava passando Eu entrei achando que era assim com o bot, com o nick dos caras, tá ligado? Aham Aí o Fallen começou a passar tática aí pra eu falar com eles Não, não dá, não dá, né Dá até uma travada Eu, velho Nossa Cara, eu tô jogando um CSzinho Eu tô jogando um CSzinho Ué Bonito, viu Eu tô jogando um CSzinho Eu tô jogando um CSzinho